Ah por isso você não esperava né DJM3Z O mais bravo Brasil Eae Gustavo Dian Eae Gustavo Dian Eae Gente dos pais Padrionando tudo nessa poupira Senta aqui, vai, vai, 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 senta aqui, vai, vai Curada, trabalha de firacira, 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 firmar meu bumbum pra cá acuda, firacira, 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 firmar meu bumbum pra cá Hahahaha Por essa vocês nem esperavam né Dioré Dioré DJM3Z O mais bravo no Brasil E aí Gustavo Dior E aí Gustavo Dior Senta aqui, vai, 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 senta aqui, 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 vai, vai. Ela vem pro baile funk querendo nos provocar. Solta o solta o tamborzão pra brincadeira começar. Pira cara pra parede, pira, 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 pira seu bumbum pra cá